Olá, colegas da enfermagem, eu sou a enfermeira Fábia Richter, ex-prefeita, suplente deputada federal. Esse é o quarto vídeo da série Pauta da Enfermagem com os candidatos a prefeito. Aqui nós vamos falar da nossa carga horária. Ora, nós temos uma lei que fala de um piso. Ela falava lá sobre carga horária no seu início, quando ela começou a tramitar. Depois, devagarinho, a gente perdeu isso. E o STF, o Superior Tribunal de Justiça, legislou sobre isso e determinou que o piso salarial da enfermagem é sobre 44 horas. Ora, gente, ninguém trabalha 44 horas. Nós temos uma luta de anos de uma carga horária de 30 horas, especialmente para quem trabalha em hospitais. É impossível que alguém consiga receber feliz um repasse, que ainda nem é o piso na carteira, com uma carga horária de 44 horas. Porque quando tu vai ajustar o percentual da tua carga horária de 35, de 36 horas, o piso diminui. Então, prefeito, tem que saber que essa é uma luta da categoria. Vamos ajustar essa carga horária na lei. É preciso que seja a carga horária que realmente o município tem. Se é de 35 horas, o piso é para 35 horas. Ah, é 36 horas? É 36 horas. É 40 horas? Pelo menos 40 horas. Mas 44 horas não dá. Isso precisa ser mudado lá na lei. E nós precisamos da ajuda dele. Segue aí acompanhando. Tem um vídeo especial para o prefeito. Lá no meu canal do YouTube. Todo o material está lá.